O estoque de vacina contra o vírus H1N1 esgota em três horas. No cais do Jardim Novo Mundo, em Goiânia, muita gente foi embora sem vacinar. A repórter Rosane Ferraz passou também pela unidade Chacra do Governador e tem agora mais informações. No cais Chacra do Governador, a vacinação foi suspensa por volta das 10 da manhã para idosos e pessoas com doença crônica. Falou que não tem, acabou. Algumas doses que restavam no estoque, segundo esta funcionária, menos de 10, foram reservadas para crianças menores de 5 anos. Segundo a direção, 800 doses da vacina contra o vírus H1N1 foram suficientes para apenas duas horas. Esta idosa já tinha passado por três locais, tentava vacinar pela quarta vez. Tem que dar um jeito, não é assim não. Não, eu tenho 69 anos, eu preciso. Nós estamos agora no cais do Jardim Novo Mundo. Aqui a porta da sala de vacinação está fechada. É porque as vacinas também acabaram. Acabei de sair do postinho ali do Jardim Bela Vista, apareci de Goiânia ali, disse que acabou também. Diz que lá também não vai chegar mais. De acordo com o diretor, mil doses deram para três horas de vacinação. Sobrou acho que umas 50 pessoas ainda. Eram aqui embora sem vacinar? Sem vacinar.